Irmão, eu faço questão que todos profetizem nessa noite. Se você acredita que a sua família é um projeto de Deus, cante com a autoridade. Vamos lá? Na minha casa não, na minha casa não, o inimigo da bagunça não, profetizo irmão. Na minha casa não, na minha casa não, o sangue de Jesus é quem é a proteção da porta ao botão. Na sua casa não, na sua casa não, o inimigo da bagunça não, profetizo irmão. Na sua casa não, na sua casa não, o sangue de Jesus é quem é a proteção da porta ao botão. Tá bonito, mas dá pra melhorar, viu? Não consigo entender, tá meio com medo aí. Não, não, quem sabe você perdeu a autoridade dentro da tua casa, quem sabe o inimigo ter usado o teu filho pra te aprontar. Mas eu quero profetizar que Deus vai te dar a autoridade dentro da tua casa. E quando você olha a tua boca, aqueles termos que expulsam o teu filho pra tua filha, quem sabe, aí vem por terra que o lado vai ser sua. Vamos lá, cantando com mais força e se levantar. Na minha casa não, na minha casa não, na minha casa não, o inimigo da bagunça não, profetizo irmão. Na minha casa não, na minha casa não, o sangue de Jesus é quem é a proteção da porta ao botão. Na minha casa não, na minha casa não, o sangue de Jesus é quem é a proteção da porta ao botão. Na minha casa não, o sangue de Jesus é quem é a proteção da porta ao botão. Na minha casa não, o sangue de Jesus é quem é a proteção da porta ao botão. Seu Deus vai te dar a dor para a porta ao botão, Jesus é quem é o teu filho pra te aprontar. Seu Deus vai te dar a dor para a porta ao botão. Seu Deus vai te dar a dor para a porta ao botão. No dia, na minha casa não, levaram minha casa e não estão em vigia Sem o poder sogar na minha casa não, na minha casa não O inimigo não arruçam, não me protetizem, não Na minha casa não, na minha casa não O cheiro de Deus é minha coleção, não, na minha casa não Na sua casa não, na sua casa não O inimigo não arruçam, não me protetizem, não Na sua casa não, na sua casa não O cheiro de Deus é minha coleção, não, na minha casa não O que eu deixo em lá no palco, não me protetizem, não Na minha casa não, na minha casa não O que eu deixo em lá no palco, não me protetizem, não O cheiro de Deus é minha coleção, não O que eu deixo em lá no palco, não me protetizem, não O que eu deixo em lá no palco, não me protetizem, não O que eu deixo em lá no palco, não me protetizem, não Na minha casa não, na minha casa não O sangue Jesus é minha, é santa bala ao portão Na sua casa não, na sua casa não Na sua casa não, na sua casa não O sangue Jesus é nossa professora, não, na sua casa não Eu vou te falar sobre o que você, brigar o poder O sangue Jesus é minha, é santa bala ao portão O sangue Jesus é meu, é santa bala ao portão Na minha casa não, na sua casa não A minha casa não, na sua casa não Temos profissão e Deus que eu sinto não é legal Não me leve a mal, eu descobri a nossa casa não Original da minha casa não, 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 não O inimigo da nossa não, convertido Na minha casa não, na minha casa não Na sua casa não, na sua casa não O inimigo da nossa não, protetido Na sua casa não, na sua casa não O sangue Jesus é meu, é santa bala ao portão O Amor O Senhor está entrando com salvação na tua casa hoje E se você não tem esse prazer ainda Você terá o louco E se você quiser eu e minha casa serviremos ao Senhor